Estamos aqui no fogão para testar a válvula, a parte que abre é ali, ela abre tudo isso daqui para dar vazão na água, agora colocar aqui, vamos ver se as bolhas da água fervendo não vai tampar, o high tech está aqui, 23 graus, vamos testar, fogão com partida elétrica, vai, vamos ver, vamos ver, já está aquecendo, quando chegar 87, 87,5, começa a filmar, estou mirando em cima da válvula, está 48,5 subindo, 52, 67,5 subindo, 81, quando tiver 84, começa a filmar, 84,5, 85, se eu não me engano ela funciona de 87, 87,5, 90, eu não sei, mas é por aí, se liga na, bem ali onde estou mirando o laser, vamos ver, é ali que eu acho que se mexe, 88, 88, vou focar ali, 89, 99, 93, 93, 93, 94, 94, vamos ver, a válvula está 94 graus ainda, 94, 95, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 95, será que esta válvula está boa, 98, bom, deu 100 graus, hein, será que esta válvula do carro é gasolina ou do carro álcool? Se for o carro álcool fica com 100 graus, mais ou menos. Tem que acontecer o que? Ela tem que abrir Por enquanto não aconteceu nada 104, 105 Ela abriu? Eu acho que ela abriu Ela abriu com cento e poucos graus Não, ela tá abrindo, ela tá abrindo Tô vendo ali Ela abriu ali Bom, não deu pra ver ela abrindo aqui Mas ela abriu É ali mesmo que ela abre Ela não abre no sentido pra lá Ela abriu pra cá Mas a válvulazinha tá boa Eu tava desconfiado no carro Que tava meio estranha Mas as bolhas não deu pra mostrar Mas ela tá boa sim Agora liberar o fogão aqui Que eu estou atrapalhando